Música Eu sou o Arthur Eu sou a Laura E eu sou a Carol A gente vai ensinar a fazer um enfeite de chimarrão Você vai precisar de argila, de prego, de um prego e também de cola colorida Primeiro você pode fazer o enfeite da sua preferência, mas a gente vai fazer uma flor Primeiro tem que fazer o miolo com a argila Pra ficar bem bonito Aí depois tem que pegar as pétalas Pra ficar bem bonito As pétalas Música E vai fazendo Música Música Vai fazendo as bolinhas Pra não ficar difícil Mas depois coloca a cabeça no parafuso no dedo Pra poder botar no chimarrão Agora o Arthur vai pintar E você pode botar no dedo pra ficar mais fácil Aí vai ficar bem bonito Você pode fazer da cor que quiser E daí é só botar no chimarrão Vira pra... Vira pra lá E tá pronto o nosso trabalho Não fica bonitinho Obrigada Tchau Tchau Tchau